Oi! Seiiti Arata. Sabe o que tem duas dimensões paralelas? Tem uma dimensão que é aquilo que você fala da boca pra fora, que é a sua promessa de Ano Novo. E tem a outra dimensão que é a realidade, o que vai acontecer de verdade. Por que é tão difícil a gente manter coerente a promessa de Ano Novo e aquilo que acontece? E, mais especificamente, como é que você pode fazer pra suas resoluções de Ano Novo serem eficientes? Você sabe quais são as promessas mais populares. Esse ano eu vou exercitar mais, eu vou perder 5 quilos, eu vou estudar mais, eu vou passar mais tempo de qualidade com a minha família, esse ano eu vou mudar, eu vou parar de fumar, etc, etc. Algumas dessas promessas são eficientes, outras não são tão eficientes. É isso que você vai aprender hoje neste vídeo e eu vou te passar um truque científico muito simples de implementar. A gente já falou de resoluções de Ano Novo no vídeo anterior em arata.se barra oi78 e a gente vai continuar esse tema aqui hoje, porque o tema é muito importante. É bem provável que você tenha feito já as suas promessas de Ano Novo. Tem gente que apenas pensa, não chega a escrever e tem pessoas que vão além, escrevem num diário, na agenda ou no calendário quais são as promessas, as datas, quer dizer, são pessoas que visualizam bem as mudanças que querem implementar no ano que está começando. E a realidade é que provavelmente a sua promessa de Ano Novo vai fracassar. Vou começar o nosso papo de hoje pedindo desculpas pra você. Não tô aqui jogando má sorte nos seus planos de Ano Novo, ao contrário, tô aqui pra te convidar a encarar a realidade. E a realidade é que, quando você olha pras estatísticas, a maior parte das pessoas vai fracassar na hora de cumprir as promessas de Ano Novo. Então é importante que você faça algo diferente da maioria. Provavelmente não te conhece pessoalmente, mas a dura realidade é essa, que acontece com a maior parte das pessoas. São pessoas que querem diferentes mudanças na vida pra melhorar a vida, mas o esforço delas não dura muito tempo. Faça perguntas em vez de fazer promessas. Aqui vem o estudo científico que eu mencionei, um estudo recente, em que um grupo de pesquisadores examinou um grande acervo de dados científicos a respeito do comportamento humano e fizeram uma meta-análise, uma análise das várias análises, de vários estudos, estudos esses que cobrem um período de mais de 40 anos de pesquisa documentada, toda pesquisa sobre seu comportamento humano. Eles descobriram algo muito valioso e eu estou aqui pra compartilhar a dica prática com você. E a dica é a seguinte, se você deseja aumentar as chances de você atingir os seus objetivos neste ano, de você mudar o seu comportamento de verdade, faça mais perguntas pra você mesmo. Ao invés de você se prometer, ah, esse ano eu vou me exercitar mais, não, não, calma, pega leve. Deixe a promessa de lado. Ao invés disso, faça uma pergunta pra você mesmo. Será que esse ano vai valer a pena eu me exercitar mais? Parece um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe que faz a diferença. Você vai substituir promessas vazias por perguntas poderosas, perguntas que estimulam a refletir e isso vai aumentar, vai mudar a qualidade das suas escolhas. Vai mudar a maneira como seu cérebro funciona na hora que cada dia você tem que tomar decisões no dia a dia. Pra quem gosta das referências científicas, isso e tudo tem origem no efeito questão comportamento que já foi demonstrado por Stephen Sherman em 1980. Basicamente, quando você apresenta uma pergunta pra alguém a respeito de algum comportamento futuro, você está provavelmente influenciando esse comportamento futuro. Esse aqui é um efeito ainda mais poderoso quando a pergunta é apresentada de modo escrito, pode ser numa tela de computador, então digital, ou impresso, ou escrito, com caneta, papel. E quando os cientistas examinaram diferentes grupos, chamando eles para os experimentos, uma das perguntas foi, hum, e você, você vai reciclar o seu lixo? Esse foi um tipo de questionamento que fez com que os participantes tivessem que pensar um pouco, tivessem que refletir a respeito do impacto deles no ambiente. Eles pensaram sobre todos os problemas, as consequências de não reciclar. Isso tudo promoveu uma reflexão, uma maior motivação pra eles reciclarem, porque eles querem agora evitar os efeitos negativos de não reciclar. Por isso, hoje, em vez de você escrever no seu caderno, eu vou emagrecer, eu vou lá lá lá, você pode fazer uma pergunta, esse ano eu vou estudar mais sobre alimentação, eu vou me alimentar melhor? Sim ou não? E aí você dedica alguns minutos, refletindo, e depois de você pensar bem, aí você escreve a sua resposta. 2. Mantenha o foco no positivo O líder do grupo de pesquisadores informa a gente que este efeito que está documentado, que está provado, ele é ainda mais poderoso, ele é mais produtivo quando nós direcionamos o nosso comportamento pra comportamentos aceitáveis socialmente. Por exemplo, se alimentar melhor, estudar mais, fazer voluntariado, fazer algo positivo. E a gente também, do outro lado da moeda, temos que ter um cuidado adicional quando estamos trabalhando, lidando com o comportamento destrutivo, então teve, eles nos contam, tem alguns casos de pessoas com vícios crônicos, problemas com álcool, uso de entorpecente, nesses casos o resultado não foi muito bom. Então nós vamos, o que a gente vai fazer? Nós vamos direcionar o foco das nossas promessas de ano novo sempre no positivo. Então eu não vou falar, não vou mais fumar, não. Eu vou escolher algo positivo como, por exemplo, praticar esporte todas as manhãs, ou qualquer outra resolução que me estimule a me ocupar com atividades positivas que eu quero alcançar. Ajude as pessoas a refletir. Se você tem filho, você já deve ter percebido que não é muito útil, não tem muito resultado, você fica dando conselho. Meu filho, vai sair de novo, é? Lembrem, não é pra você sair dirigindo aí depois que você bebe, viu? O que você vai escutar? Tá bom pai, tá, tchau, foi, falou, falou, valeu. Por quê? Porque ele não tá sendo estimulado a raciocinar, ele fez uma promessa vazia, ou muito parecida a promessa vazia com a promessa de ano novo que muita gente faz e que não dá certo porque não tem um real comprometimento. É muito mais eficaz você apresentar uma pergunta poderosa que faz com que a pessoa reflita. Então você pode falar, ô filho, tá saindo agora? É, tô saindo agora. Você vai junto com seus amigos? É, tal. É você que vai dirigir? É, eu que vou dirigir. Ou, você vai dirigir depois que você beber, você tomar uma, você vai sair no carro? Pequeno detalhe, uma grande diferença. Quando você pergunta, é você que vai dirigir depois que você beber? Você tá estimulando a outra pessoa pra refletir um pouco antes de te dar uma resposta. Este é o pequeno ato que vai trazer uma grande mudança, uma mudança positiva de comportamento. Lembre-se que, de acordo com as estatísticas, as probabilidades das pessoas terem consistência nas promessas de ano novo são muito baixas. Por isso, então, aproveite agora. Aproveite agora porque você tá assistindo esse vídeo, você teve um entusiasmo, teve uma transformação vendo este vídeo, você tem um esclarecimento maior. Este é o momento que você pode perceber a importância de você promover mudanças positivas neste ano. E, ao invés de você apenas escrever uma promessa vazia, você pode fazer mais perguntas pra você mesmo. Pega aí o seu papel, sua caneta, você sabe que eu sempre falo, olha, assiste os vídeos da Arata Academy com papel e caneta pra você refletir. Por isso que a gente faz isso. Esse é o nosso diferencial. Dentro do nosso ambiente de curso, aliás, pra quem tá realmente comprometido e quer ir adiante, nós temos um curso chamado Novo Ano Novo. O curso Novo Ano Novo é especialmente preparado pra você que quer realizar as melhores reflexões possíveis. A gente vai te dar várias perguntas que te ajudam a refletir e te trazem um resultado próximo daquilo que você deseja. Você pode visitar o link agora arata.se barra Novo Ano Novo. Tchau. 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 Tchau.